Sejam todos bem-vindos a mais um treinamento de tomografia confradorizada. Esse que vos falo é Melvin Cureza e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o exame de tomografia de pescoço com contraste. Se essa é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu já peço que você se inscreva, curta, compartilhe. Lembrando que essa câmera aqui, ela tende a travar, então presta mais atenção para o áudio. Tá bom? Lembrando também, se você perdeu a última aula, eu peço que você clique aqui em cima ou aqui embaixo. Vai estar a nossa playlist onde estão todas as aulas do nosso treinamento. Então, vamos lá. Quando nós falamos de execução de exame, você já sabe, porque nós já falamos isso há mais ou menos duas ou três aulas atrás. Esta será a área que será executada o exame. Eu vou rodar para nós aqui algo que pode acontecer com você e eu vou te mostrar como você resolve essa questão. Esse será o nosso protocolo de tomografia de pescoço com contraste, ou seja, nós vamos ter a nossa primeira imagem chamada de topograma. No seu equipamento você pode conhecer como slice também, não está errado. E nós vamos ter a segunda imagem chamada de sem contraste, ou seja, é a sequência que não tem contraste. Nós vamos ter uma pausa, que é onde a enfermeira vai fazer a injeção do meio de contraste e posteriormente nós temos a fase com contraste, tá? Só que você percebe que nós temos aqui uma, duas, três sequências. A pausa não conta. Uma, duas, três sequências. Só que algo vai dar errado aqui e eu vou te mostrar como você vai resolver. Para começar o scout, você vai apertar o quê? Start. Começou a apertar Start. Pronto. O que aconteceu de errado aqui? Aconteceu de errado que o protocolo que foi salvo neste equipamento, ele foi salvo para que o escaneamento começasse aqui da região mamilar, ou seja, da região mamilar até subindo a área final do pescoço. Só que a marcação que foi colocada, como eu mostrei para vocês na nossa aula de posicionamento, foi na linha orbital. Como a marcação foi na linha orbital, quando foi soltado o scan aqui, o que aconteceu? Ele começou a cortar para cima, a escanear para cima, ou seja, acima da cabeça. Quando você puxar o segundo, você vai ver que não tem como resolver. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que repetir o topograma. Como é que a gente consegue repetir o topograma? Bom, para repetir o topograma, você vai precisar fazer o seguinte. Você vai precisar clicar em cima do bloco azul. Quando você clicar em cima desse bloco azul, lá do direito, e você vem na opção repetir, ele automaticamente vai duplicar um pós-sequente. Ou seja, ele nunca vai fazer, se você clicar aqui, lá do direito, e repetir, ele não vai pegar o topograma e jogar aqui para baixo. Por quê? Porque no tomógrafo, sim, em 16 canais, nesse específico, você não consegue clicar em cima dele e arrastar a sequência para passar para cima. Não, não funciona assim. Se você for clicar para repetir o pescoço sem contraste, ele vai ficar embaixo. Se clicar para repetir o topograma, ele vai ficar embaixo. Só que agora, como nós clicamos para repetir, nós precisamos fazer uma alteração. E essa alteração será na direção como o paciente vai ser exposto à radiação. Você vai mudar a direção aqui nesta opção, colocar crânio caudal. Agora você seleciona, load e pressiona start. Ele vai te dar 3 segundos e vai dar 3 segundos também para fazer a exposição. Então, você sempre vai pegar um pouquinho abaixo. Mel que o pescoço termina bem aqui. De fato, termina. Só que quando o médico pede pescoço, ele também quer saber se o paciente tem o quê? Bossa mergulhante. Então, você vai sempre pegar um pouquinho mais abaixo. Outra questão importante, que é bom informar para vocês. Sempre puxa o FOV no meio da mesa. Ah, meu, mas quanto maior o FOV, menor a imagem. De fato, isso é verdade. Só que nós estamos falando de um exame com contraste. Então, a chance de você errar tem que ser a mínima possível. Quase zero. Então, não pode ter erro. Por que tu puxou para frente? Ele não vai fazer passa, pescoço. Depende do seu médico que atende a sua unidade, ele pode querer ver algo chamado de pálato duro, que fica bem aqui, que nós falamos na nossa aula de anatomia. Se você fizer a sua marcação somente desta forma aqui, não está errado. Está certo. Mas tem chance de cortar e não vai aparecer o pálato duro. Então, você deixa o FOV desse tamanho mesmo, porque não vai cortar a sua imagem. Lembrando que o posicionamento do paciente tem que estar bom. Nem sempre você vai conseguir deixar o paciente de uma forma perfeita, mas tem que estar bom. Feito isso, você programou o seu exame. Mas, antes de você clicar em Load, seu protocolo não está habilitado para fazer o Recon automático, você vai fazer isso aqui. Você vai precisar vir aqui no Auto Ticket e clicar aqui, Auto Recon. Tanto em um quanto em outro, você vai precisar fazer isso. Habilitado, Load. Agora, você vai pressionar, mover a mesa até chegar na opção superior. Por quê? Porque o contrato será desta forma. De cima para baixo. Vai pressionar Start e automaticamente vai aparecer o Scan aqui na lateral esquerda. Esse tipo de exame aqui não foi feito na bomba, ou seja, foi feito de forma manual. A chance é de que a imagem fique boa, não excelente. O posicionamento do paciente também. O que aconteceu? O paciente não foi colocado no suporte de crânio, que é o indicado. Foi colocado somente naquele outro suporte que eu já mostrei também para vocês, ou seja, o paciente virou a cabeça para o lado, que não é o correto. Então, sempre que você for fazer pescoço, coloca o paciente no suporte de crânio, passa a fita velcro em cima, que é para ele não mover durante esse tipo de exame, porque é com contraste. Tá bom? Aí vamos avaliar os parâmetros. Aqui nós vamos ter um MAS de 130, um KV de 130 e um delay de 3 segundos. O que é isso? Após a enfermeira confirmar que foi feita a injeção do meio de contraste, ela vai sair da sala. Quando ela estiver saindo da sala, você pode soltar, porque é o tempo que dá dela fechar a porta, 3 segundos, e você dispara. Isso você vai conseguir pegar uma parte boa do fluxo de contraste, por mais que seja manual. É sempre bom você ver com a área da enfermagem a questão do acesso do paciente, se está calibrado ou se não está. Porque aí você consegue se policiar melhor. Pronto. Ela sinalizou que foi feita a injeção do contraste, ela já vem saindo da sala, ela vai fechar a porta, e você vai clicar em Start. Quando você clicar em Start, ele vai contar um delay de 3 segundos. E quando ele terminar esse delay de 3 segundos, automaticamente ele vai soltar a sequência, 3 segundos, e vai fazer o scan do pescoço em 16 segundos. Foi feita a correção do posicionamento do paciente, para que a imagem não ficasse torta, e você consegue ver as carótidas com contraste. Por mais que tenha sido manual, o exame ficou perfeito. Certo? Como nós não habilitamos aqui o auto-recon no exame do paciente, o que ele está pedindo? Para você fazer o recon, você vai clicar, e ele vai ficar na fila de espera. Por quê? Ele não faz a reconstrução ao mesmo tempo. Não. Primeiramente vai ser da fase sem contraste. Quando ele finalizar essa reconstrução da fase sem contraste, ele vai, está finalizando, vai começar o posterior. Certo? Então, quando nós falamos de posicionamento de pescoço, o posicionamento tem que estar bom, por mais que não esteja excelente, tem que estar bom. Você rodou o seu sem contraste e viu que o pescoço do paciente ficou torto, você entra na sala e tenta corrigir o posicionamento, para que a imagem com contraste venha a sair a melhor possível. Gente, se você chegou ao final dessa videoaula e gostou, peço que deixe aqui no comentário. Se quiser fazer parte da nossa comunidade, é só deixar aqui no comentário comunidade, que aí eu te mando o link. Lembrando também que essa aqui é só uma das aulas que está disponível nesse treinamento de tomografia computadorizada. Então é isso. Eu peço que você me siga no Instagram, Melkipureza. Segue também Radiologia de Sucesso. Então é isso mesmo. Na próxima videoaula, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho